Vamos falar de Piuí agora. Piuí, a igreja de São Sebastião, ela passa a ser agora Santuário de São Sebastião. O padre Douglas Xavier anunciou na missa de ontem, no domingo, o decreto do Papa Francisco, que autoriza a elevação da igreja para Santuário de São Sebastião. Fieis de toda cidade, de cidadezinhas, visitam a igreja fazendo seus pedidos a um dos santos mais populares da igreja católica no Brasil. No final da missa de ontem, o padre Douglas Xavier, com muito entusiasmo, destacando que são poucas igrejas que conseguem essa autorização, deu a notícia aos fiéis. O povo de Deus traz com o padre, escrito em latim, depois que ele não pode se aproximar, o padre vai traduzir, o decreto do Santo Padre Paulo Francisco, dedicando a esta igreja, concedendo graças a todos os que é que vieram. Do mesmo jeito que a gente vai lá e a felicita pedir graças e bênçãos, esta igreja se torna um santuário de peregrinação, igualmente para pagar promessa, para receber bênçãos e graças. Aqui, o decreto da penitenciaria apostólica, e que nos concede a todos aqueles que aqui vierem, aqui está escrito em latim, paróquia São Sebastião de Piuí, ao barco e ao risco de Ocesano, a todos aqueles que vierem e rezarem indulgência plenária, para si mesmo e para os seus parentes, amigos, falecidos, a quem dedicar. Aqui está o decreto, os decretos do Paulo Francisco, mesmo se você não souber ler em latim, pelo menos paróquia São Sebastião de Piuí, você vai conseguir ler, está escrito aqui, você vai identificar. E para celebrar esta grande data, se é igreja, santuário de São Sebastião, não podia falar dele, tinha o São Sebastião ali bem pequenininho, porque é o outro carro, viu? Antes que alguém pense. Está aí a boa notícia para os católicos devotos de São Sebastião, a igreja agora é santuário de São Sebastião. Essa diferença de igreja para santuário, santuário é um lugar de peregrinação, nasce na experiência de fé do povo, de algo que aconteceu, de um sinal especial de Deus, em um determinado local, no caso na igreja, onde os fiéis começam ali buscar um sinal de experiência de fé. E é justamente o que vem acontecendo na igreja São Sebastião aqui de Piuí. Pessoas da cidade toda de Piuí vão até as missas, vão até a igreja, participam das missas, pessoas de cidades vizinhas também participam das missas ali da igreja São Sebastião, que agora é santuário São Sebastião. Parabéns então ao padre Douglas, a todos os fiéis e devotos de São Sebastião.